O pessoal ainda refletir durante a noite, eu acho que pelo que aconteceu ontem, eu acho que não deu muito para você fazer isso, mas se você fez, o que você já pensou, se você tem algo de novo a acrescentar, o que foi dito de ontem para hoje? Não, na verdade, primeiro é óbvio aguardar a recuperação dos atletas para justamente fazer uma escolha muito competitiva. Essa é a minha expectativa, é uma marcação consistente, mas um jogo ofensivo, agressivo. A gente precisa ter isso, a gente precisa encontrar uma saída para isso. E por mais que a gente venha fazer alteração, é possível que aconteça, visando que atletas cheguem de trás com qualidade, com possibilidade de terminar as jogadas. A gente imagina um atlético, pelas circunstâncias, também pressionado e com pressa. E essa pressa vai trazer muita gente na área nossa também. A gente só precisa ter o equilíbrio, que eu acho que foi o grande problema da partida de ontem, e a gente não equacionar esse equilíbrio, a aproximação dos apoiadores, o retorno dos meias. A gente teve de verdade muita gente chegando, mas não tivemos o momento certo para definir. A gente fazia uma escolha única, em jogada de profundidade, para terminar a área. E nós treinamos diferente disso. E a gente conversou um pouquinho já hoje sobre isso com os atletas, da necessidade da gente cumprir aquilo que é estabelecido. Não há momento para que a gente busque uma situação individual, uma competição equilibrada e difícil como essa. A gente quer encontrar dentro daquilo que se pretende fazer uma função tática oportuna e importante. E os jogadores que efetivamente não participam da jogada ofensiva, eles precisam ter consciência de que é necessário neutralizar um possível repasse, um desarme do adversário, um contra-ataque rápido. Eu acho que equacionando isso, nós vamos ter uma equipe mais postada, mais equilibrada dentro do campo. E a necessidade de a gente fazer algumas observações, ponderações, para usar melhor os atletas que poderão nos render uma situação positiva, descansá-los no jogo e sobrecarregar alguma situação da qual a gente espera que quando tivermos a bola eles tenham condições de iniciar uma jogada de contra-ataque, uma jogada de velocidade, mas terminar ela, chegar no final e terminar com eficiência. Porque eu acredito que vai haver confronto, muito confronto, pela necessidade do adversário também e pela pressão que vai vir de fora, vai ser muito parecido com aquilo que aconteceu conosco aqui. A gente teve muita pressa, muita ansiedade, errou-se bastante, não se equilibrou e ofereceu a um adversário que talvez já estivesse propenso, esperando isso, tirar proveito.